Olá tudo bem nesse vídeo eu vou estar ensinando a fazer lâminas para serra tico-tico de bancada tá essa daqui é o modelo da Makita a única a estreitinha é da Makita essa daqui é que eu fiz a única diferença é que a da Makita vem com pininho mas a tico-tico de bancada da Makita ela não é obrigatório usar esse pininho aqui tá ela serve qualquer lâmina mesmo que não tenha pino isso é uma vantagem da serra tico-tico da Makita no review que eu fiz da tico-tico de bancada da Makita a SJ401 eu disse que eu iria fazer uma lâmina caseira para ela que seria em torno de 5 vezes mais resistente que a original vou deixar nos cards aqui o review da máquina e no link na descrição também e eu disse então que ela seria umas 5 vezes mais durável que a própria lâmina original e que seria fácil de encontrar esse material aqui você encontra esse material aqui em qualquer material construção e dependendo até em supermercado você acha o material para essa lâmina aqui tá de que que ela é feito simplesmente de a lâmina de arco de serra eu vou explicar porque isso aqui é muito duro isso aqui é muito resistente se que corta aço como é que vai cortar madeira vou explicar como faz tá E aí aqui aqui eu dei o exemplo da serra tico-tico da Makita mas pode ser usado para qualquer outra marca também desde que a máquina não tem a necessidade de a lâmina ter aqueles pinos tá vou explicar como faz é super simples e eu já vi vídeos na internet de pessoas fazendo lâmina para serra tico-tico de bancada usando lâmina de serra-fita fica muito bom também é o ideal para você corte tem uma lâmina assim que corta materiais de uma maneira mais generalizada né é lâmina que tenha entre 10 e 14 dentes por polegada então se você encontrar algum alguma lâmina de serra-fita para vender quiser comprar um metro de lâmina da estreitinha também funciona muito bem ela é mais espessa a espessura dela é é maior então isso torna ela mais resistente é mais ou menos da mesma maneira essa daqui entendeu que eu vou fazer a espessura dela é mais grossa do que a original não é demais não depois eu vou tirar uma foto mais aproximado com zoom para deixar e para poder ter uma melhor percepção mas ela é mais grossa assim e o diferencial é que ela tem uma têmpera né ela tem uma têmpera nos dentes aí como eu falei isso aqui é feito para cortar aço e aí então na hora de você cortar que você tem que ter um cuidado é vou explicando aos poucos mas quando você for cortar você tem que tomar cuidado então para isso aqui não esquentar demais você vai cortando devagarzinho espero esfriar porque se esquentar demais na hora de você fazer o corte aqui para tirar a sua lâmina você pode perder a têmpera dos dentes tá vou mostrar como faz para cortar aqui fica bem perfeitinho aí a largura você que decide essa daqui eu fiz é levemente mais larga tá vamos ver aqui se dá para ver com certeza dá para ver e ela é um pouquinho mais larga isso aumenta a resistência dela também além dela ser mais espessa ela também é mais larga mas você pode fazer ela mais estreitinha ou mais larga de acordo com o que você quiser tá essa aqui vai ser uma lâmina então de também de aplicação é generalizada vamos dizer assim tá para você cortar múltiplos materiais materiais moles materiais duros materiais grossos e finos e dá até para poder fazer algum artesanato em metal por exemplo imagina que você quer cortar uma borboleta de alumínio você pode até cortar metal com isso daqui tá não tô mandando você cortar mas se você quiser você pode usar para cortar assim tá depois mais tarde voltar eu vou dar até um exemplo a marca da lâmina de arco de serra que você for comprar da sua preferência tá essa daqui é uma lennox as outras lãminas que eu fiz eu usei uma lâmina da irvem você pode usar da estar retiça e fica seu critério tá bom o gabarito para cortar é muito simples você vai pegar a sua lâmina você vai colocar ela aqui ó aqui eu tô usando um pedaço de mdf mdf laminado porque é bem retinho tá você pega um outro pedaço e você coloca por cima ó e agora aqui que você vai definir a espessura tá aí se você quer mais larga você vai definir aqui ó mais largo tem que ter um pouco de paciência um pouco afobado aqui mas tipo assim ah eu quero aqui uma metade da serra tipo assim tá tá entendendo agora vamos aproximar do tamanho original é bem estreitinho aqui ó seria mais ou menos isso daqui pronto aí você aprende com sargento de cada lado aqui tá com grampo e você corta com a esmerilhadeira ou pode ser com aquele disquinho de micro retífica também uma vez que esteja bem firme aí você pode fazer o corte aqui eu não vou cortar só tô exemplificando porque senão aqui o disco iria acabar pegando nos meus sargentos aqui entendeu o ideal é que fosse uma madeira mais comprida para ficar mais longe isso aqui tá mais servindo como exemplo eu não vou cortar eu tenho um monte de lâminas lá tá eu já tenho um monte eu tenho as originais eu tenho várias outras que eu já fiz então sei que seria mais é para exemplo não vou cortar não deixa eu aproximar dar um zoom aqui para poder ver um pouquinho melhor com mais detalhe como é que fica aqui olha só então é assim que fica essa daqui é a lâmina original da maqueta e isso daqui vai ser o que você vai cortar então você consegue fazer uma largura bem aproximada uma coisa que tem que ser lembrada nós fazer o corte que você tem que deixar um pouquinho mais largo lembrando da grossura do disco porque o disco vai comer um pouco do material também tá por exemplo igual aqui se eu cortar eu não vou ter essa espessura aqui essa largura na verdade né vai ficar bem mais estreito porque o disco tem se você usar aqueles discos bem fininho para cortar inox eu acho que tem um milímetro se eu não me engano espessura então já é um milímetro que você perde e ficar atento naquilo que eu falei lá no começo cortar devagar não deixar a lâmina esquentar muito na hora de fazer o corte vai cortando devagarzinho talvez espere esfriar um pouquinho para não perder a têmpera dos dentes tá que você vai ter uma lâmina muito durável afiada por muito tempo difícil de quebrar e agora mesmo eu vou fazer um teste na máquina funcionando como que isso aqui corta tá é por os dentes e levemente mais juntos vai ter um corte um pouco mais lento tá isso é uma realidade quanto mais espaçados dentes mais rápido vai ser o corte mas é o que você perde em velocidade você ganha em qualidade e o dinheiro tá porque essas lâmina aqui originais são bastante caras isso aqui quebra à toa uma vez que você cortar essa lâmina aqui da do arco de serra você pode fazer um corte de fora a fora nela uma lâmina dessa daqui costuma dar pelo menos duas e só um pedacinho tá bom e eu já tava esquecendo uma coisa muito importante o do porquê essa guia aqui tá aqui eu tô usando mdf e o corte foi feito bem retinho tem lembrar disso as madeiras tem que estar bem retinho porque isso daqui é essa madeira vai ser usada de batente para poder guiar o disco de corte tá isso aqui vai guiar e aí você vai conseguir fazer um corte de fora a fora perfeitinho sem desvio isso daqui vai ser a guia é essa é a finalidade dessa madeira aqui tá vai ser a guia do disco para você poder fazer um corte perfeito e manter a mesma a largura da lâmina do começo até o final ainda mais uma dica eu vou dar aqui já que a minha intenção é ajudar quem quer né quem precisa e quem quem quer uma dica aí vem ela fabricava uma lâmina que tinha corte dos dois lados por isso que na verdade as lâminas que eu fiz são daí vem é porque aí rende mais né aí você igual aqui você compra uma lâmina e você corta ela você só vai ter o aproveitamento de um lado aí aí vem eu não sei se ela fabrica mais é um pouco difícil de achar ela tinha algumas lâminas então de arco de serra que tinha corte dos dois lados aí você pega você corta aqui você tem então pelo menos duas lâminas você vira e corta do outro lado você tem mais duas anos então você tem quatro lâminas pequenas dessa com usando uma lâmina só de arco de serra tá seria mais uma dica ainda rapidinho antes de continuar a lâmina daí vem que tem corte dos dois lados essa daqui ó eu não sei se acha lá no mercado ainda já quer para dar dica vou mudar a dica completa não é questão de propaganda porque realmente ela é boa desculpa que o vídeo está ficando um pouco longo é porque eu sempre gosto de detalhar bem o vídeo detalhar bem as coisas para ficar bem completinho de fácil compreensão né agora eu vou fazer o os cortes então tá finalizar antes de ir para os finalmente eu ainda quero dar mais um bônus usando a mesma técnica você também faz lâmina para serra tico tico manual tá mesma coisa agora é hora de matar a cobra e mostrar o pau eu prefiro dizer que eu vou matar a cobra e vou mostrar a cobra morte porque eu sou argumento é mais verídico né vai que você mostra o pau e a pessoa não acredita né mas tudo bem brincadeira da parte aqui eu vou cortar dois materiais diferentes só para efeito comparação tá isso aqui é um pedaço de pinos de 20 milímetros e isso daqui é um pedaço daquelas telhas galvanizadas de galpão tá eu vou mostrar aqui ó um imã não é plástico é metal mesmo é com certeza isso aqui vai trepidar trepidar ele é um pouco fino se fosse mais grosso de repente um alumínio de uns três milímetros e com certeza vai trepidar na hora de cortar mas o que eu quero mostrar aqui é se a lâmina realmente é funcional tá então você pode tirar sua conclusão não vou focar aqui em velocidade de corte que essa aqui é uma máquina que ela não é feito para ter um grande rendimento ela o propósito de construção dessa máquina não é isso ela é uma marca que eu fui feito para trabalhar devagar mas mesmo assim vamos ver o rendimento que vai dar aqui com essa lâmina caseira que nós fizemos a grande vantagem dessa lâmina é que você pode cortar múltiplos materiais sem necessidade de ficar trocando lâmina nesse sentido né e aqui eu vou fazer o corte na velocidade normal tá sem acelerar o vídeo para ter uma noção da real a velocidade do corte tá e eu também não vou fazer cortes em curva no final depois de eu cortar esses dois materiais e depois vou cortar mais um materialzinho em curva com o vídeo um pouco mais acelerado só para ter uma noção que funciona legal também tá vamos fazer o corte então a mesa começou a arrastar junto porque ela não tá parafusado a mesa aqui da serra ela a serra foi junto porque ela não tá parafusado desculpe que o vídeo está ficando um pouco longo mas eu vou fazer mais um corte eu não tô satisfeito não a a serra acabou indo para frente mas agora eu aprendi um pouco com sargento é porque que tá improvisado vou mudando ela de posição é para pessoa poder ter melhor noção né mas eu vou fazer um mais um corte aqui para eu poder me dar por satisfeito aqui nessa mesma madeira depois eu vou por metal e agora sim ficou dia que eu gosto agora eu vou abaixar a guia para ajustar por o metal e depois eu volto a mostrar como é corta o metal e eu abaixei essa guia zinha aqui para poder ajudar porque eu sei que isso aqui vai trepidar por ser fininho é até ruim para me empurrar é um pouco bem sem posição mas vamos ver o que dá para fazer tá e olha só eu acabei de cortar aqui é só de brincadeira fazer aqui rapidinho vou cortar a madeira de novo o pedacinho que eu tinha cortado é só para mostrar que não cega a lâmina porque ela é de aço certo vamos lá de novo rapidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí e pronto desculpa que o vídeo tá ficando longo tá bastante longo mas é que eu gosto bastante de detalhar o que eu faço eu não sigo um roteiro eu apenas faço aquilo que que eu sei que eu conheço e nesse sentido eu queria passar então é essa dica né para quem quiser quem gostar aí aqui assim você pode cortar metal você pode cortar eu dou preferência metais é mais macios né alumínio latão é mas você pode aí você pode voltar cortar madeira a serra uma só para qualquer tipo de material é isso que eu acho que eu acho legal dela tá então desculpa o tamanho do vídeo é não querendo supervalorizar uma serrinha simples assim mas ela foi tão funcional para mim e quem sabe para outras pessoas também podem ser né E aí eu vou deixar agora por último só mais um vídeo rapidinho ainda eu vou acelerar a velocidade dele fazendo cortes em curva nesse metal aqui tá numa outra chapinha dessa e então é se você gostou se foi útil para você é agradeço que você assistiu até aqui se quiser dar um pequeno joinha também agradeço tá então tudo de bom e até o próximo vídeo se tudo der certo tchau E aí E aí E aí Tchau.